Espero que a apresentação que tenho feito possa ser inspiradora para outras empresas que tenham o mesmo tipo de desafios que a EDP tem. Procurámos aqui partilhar a abordagem que nós temos ao tema da confiança, dos dados, que é cada vez mais importante no momento atual, e acreditamos que os princípios que nós estamos a usar possam servir de vento de marca ou de inspiração para outras empresas. O formato apareceu-me muito bem, é uma forma de a IDC também se adaptar aos tempos que nós vivemos, que são tempos desafiantes para todos. Temos que mudar a modelos de negócio, mudar a relação com os clientes, mudar a relação com os colaboradores. Esta foi uma mudança muito profissional, especialmente aqui com a colaboração da SIC. Portanto, acho que estão de parabéns. E a forma como adaptaram o IDC direct a estes tempos desafiantes do Covid é exemplar. Portanto, parabéns à IDC.